Vou lançar pra moça de favela, remarei no sorriso dela Escutando a brava, sucesso na lata Embraçada de bala, se sentindo em casa Tamo de quebrada, a princesa ela joga o cabelo Na ela e o bode dela, e os dois tem uma do endereço Passa na rua, na praça, e genio que vai tá na avenida Vem da mão pro padrinho, bolagem de PT de trinta Vem da mão pro padrinho E o queijo é os criatéis, só vem menina linda Vem pra favela pra fazer mídia de PT de trinta Vem pra favela que entra, gente vou vir fazer mídia Vem pra favela Vou lançar pra moça de favela, reparei no sorriso dela Escutando a brava, sucesso na lata Embraçada de bala, se sentindo em casa Tamo de quebrada, a princesa ela joga o cabelo Na ela e o bode dela, e os dois tem uma do endereço Passa na rua, na praça, e genio que vai tá na avenida Vem da mão pro padrinho, bolagem de PT de trinta Vem da mão pro padrinho E o queijo é os criatéis, só vem menina linda Vem pra favela pra fazer mídia de PT de trinta Vem pra favela que entra, gente vou vir fazer mídia Vem pra favela E o queijo é os criatéis, só vem menina linda Vem pra favela pra fazer mídia de PT de trinta Vem pra favela que entra, gente vou vir fazer mídia Vem pra favela É o DJ Lee, ai caralho, ele é foda Quando o PH chega, nós no Youtube fudeu Vem pra favela